Ela me olha um olhar gelado Deitou na cama como eu estou Um gato que não cabe no cio Com um sonho que não enche o vazio Queria ser importante Te mandar flores, bombons e poesia Ou fazer coisas que ninguém fez Quando apagassem as luzes Pense nas sombras da luz que ninguém vê Pagar o preço que o amor valer Dentro de mim Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Esperando um carinho Terei toda a companhia Que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Se um dia eu tiver você Não faça de um grande amor Um sonho Que tudo será verdade Um dia Quem não desiste Tudo consegue Por isso é que você vai ser minha Mama, minha mama O que ontem era distante Tá perto Só é preciso acreditar Vê se cai na minha armadilha Que a vida será maravilha Queria ser importante Te mandar flores, bombons e poesia Por fazer coisas que ninguém fez Quando apagassem as luzes Venço nas sombras da luz que ninguém vê Pagar o preço que o amor valer Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Esperando um carinho Terei toda a companhia Que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Tô esperando um carinho Terei toda a companhia Que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Esperando um carinho Terei toda a companhia Que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Terei toda a companhia Terei toda a companhia Que eu sempre pedi Que eu quero e preciso Se um dia eu tiver você Embrulhada em meus braços Terei toda a companhia 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 Terei toda a companhia